Bom dia, lindo! Bom dia, linda! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem, tudo ótimo. Hoje eu tô só o home office, tô com a blusa aqui do... onde está o Wally, mas por baixo... Nem te conto. Gente, esse vídeo aqui, eu queria conversar um pouco com vocês sobre o campeonato que rolou agora, segunda e terça. Cara, que experiência sensacional! Essa semana tiveram dois campeonatos, né? Foi um de streamers e um de pros. O de streamers foi a gente que ganhou, eu, o GPG e o Legacy. E o de pros foi o Nine, o Tony e o Snarfão, né? Tem uma galera que não entendeu isso, mas foram dois campeonatos que rolou. E cara, foi... ou... pensa num campeonato foda, velho. Foi muito foda. Tipo assim, a gente foi disparado quem fez a maior pontuação. A gente tava, assim, muito, mas muito longe dos outros times, cara. Primeiro dia, a gente fez 560 pontos e os outros times estavam fazendo 200 e pouco, saca? Então, a gente foi muito bem nesse campeonato. Segundo dia, a gente jogou contra o campeão lá da gringa, que foi uma menina lá, uma streamer. E na real mesmo, era campeonato sul-americano. Então, a gente pode falar agora que a gente é bicampeão brasileiro e campeão sul-americano. Vocês têm noção do que é isso? A gente é o único time, fora o Nine, que já ganhou algum campeonato nesse negócio, saca? Mano, isso é surreal. Isso é muito insano, cara. Eu quero agradecer todo mundo de coração. Todo mundo que participa aqui do canal, que dá uma força. Todo mundo que colou lá na live, que tava torcendo pelo meu time. Cara, vocês são sensacionais. Foi surreal esse campeonato. E é muito estranho isso pra mim. É muito bizarro. Porque até uns meses atrás, o que eu tava fazendo? Mano, eu tava jogando multiplayer. Snipinha na mão. Tranquilinha aqui e tal. Consolão, PS4. Agora eu tô com um setup insano. Tô sendo chamado pros eventos todos, saca? Mano, bizarro. Isso é bizarro. Eu queria agradecer também a organização do campeonato. Galera da Webidia. Web... Webédia? Eu não sei como é que fala. Até hoje eu não descobri como é que fala. Mas é a organização do campeonato. Os caras são foda, foda mesmo. Queria agradecer a Activision por ter me convidado também. Agradecer o Vini aí. Grande Vini. Monstro. E cara, esse campeonato, ele foi diferente do primeiro. O primeiro campeonato eu fiquei tão nervoso. Mas tão nervoso. Eu joguei bem no primeiro campeonato, mas eu não joguei bem ao mesmo tempo, entendeu? Teve umas partidas que eu fui muito mal. E teve outras que eu fui bem. Mas assim... No geral, o primeiro campeonato eu não fui tão bem assim. Justamente por causa do nervoso. Cara, o formato do primeiro campeonato, ele era muito diferente. Você sentia muito mais pressão. Porque tipo assim... Eram cinco partidas consecutivas. Então você tinha que falar assim... Não, beleza. Começamos. Agora as próximas cinco, tá valendo. Então se você fizesse uma partida cagada... Fudeu. Que foi justamente o que aconteceu com a gente no primeiro campeonato. A gente fez três partidas muito boas. E aí o jogo começou a trollar. Começou a cair do servidor toda hora. E as outras duas, a gente foi muito mal. A gente foi tipo... Muito, muito mal. A gente morreu muito rápido. Então... Cara, foi complicado o primeiro campeonato, né? A gente conseguiu virar depois. Porque a gente foi acostumando. Foi melhorando. E foi mudando o estilo da gameplay, entendeu? Esse campeonato agora... Eu achei o formato dele melhor. Porque você não depende tanto assim da sorte. Como a gente teve das quatro até as oito pra jogar... A gente escolhia as cinco melhores partidas desse horário. Tinha que ser dentro desse horário. Então... Você foi uma partida mal... Beleza. Você vai à próxima e joga bem, entendeu? Eu achei muito melhor... Muito, muito melhor esse modelo. Justamente porque... O Beto Royale... Ele é um jogo... Um estilo de jogo... Que depende muito da sorte. Depende de onde você tá caindo. Depende de quem tá caindo lá junto com você. Qual arma que você tá pegando. De um ponto de vista mais competitivo assim, né? Que é o caso dos campeonatos. Não é tão legal assim você depender muito da sorte. É melhor você depender mais da sua skill, né? Então, esse formato... Ele melhorou bastante. Eu achei, pelo menos, na minha opinião. Mas, cara... Eu concordo que, tipo assim... Nesse modo zombies... Com certeza dava pra eu ter feito mais pelo time. Apesar de eu ser sniper, de eu ser suporte, né? Que ali, no caso, o meu papel... Ele era ficar protegendo o time. Inclusive, eu fiz esse papel muito bem. Quem assistiu as partidas todas... Vai ver que vários, vários pontos da partida... Ah, um cara ia deitava o Legacy. Aí o Legacy... Nossa, tem um cara que me deitou. Eu ia... Levava o cara. Aí o Legacy revivia. Ou senão... A gente tava numa posição de desvantagem. Tinha alguém em cima de uma torre. Em cima de algum lugar. E aí, eu ia... Deitava o cara. E a gente já ficava na vantagem de novo. Entendeu? Então, assim... Apesar de eu ter feito esse papel de suporte muito bem... Esse modo específico dos Zombies... Você não depende tanto assim de suporte, né? Porque... Como você pode morrer, virar Zombie... E voltar depois... Você não tem tanta penalidade assim... Por você morrer. Entendeu? Então... Eu podia sim ter buscado mais kills. Eu podia ter tido um desempenho melhor. Entendeu? Mas eu acho que eu comecei a pensar isso mais... Depois de ver o campeonato do Nine. De ver a galera jogando. Porque, mano... É outro nível, velho. É outro nível. E, tipo... No nosso campeonato... Não tava tão alto nível assim. Por ser streamer, né? Por ser campeonato de streamer. E não de prosão. Então, assim... Pro padrão do nosso campeonato... A gente jogou muito bem, mano. A gente jogou bem pra caralho. A gente fez 550 pontos nos dois dias, mais ou menos. Teve um dia que foi mais. Que foi 560 e poucos. E, tipo... Os outros times estavam fazendo 250, 280. A gente tava quase que o dobro a mais. Entendeu? Então, assim... Foi surreal. Foi surreal. O jeito que a gente jogou esse campeonato. E, cara... Eu tenho noção das minhas falhas. Eu tenho noção das minhas escolhas. E... Eu tô o tempo todo tentando melhorar, saca? Cara... Vocês não vão me ver em momento algum... Satisfeito com o meu desempenho. Eu nunca tô satisfeito. Eu tô sempre assim, ó... Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. E, tipo... Se for analisar o meu desempenho... De uns meses atrás pra cá... Mano... É bizarro. O tanto que eu melhorei... É bizarro. E, tipo... Não é do nada. Não é do nada, véi. Eu treino todo dia. Todos os dias. Todos. Todos os dias. Mentira. Domingo. Sábado e domingo eu não treino. Mas sábado e domingo eu nem jogo videogame também. Sábado e domingo eu só dou atenção pra mulher. Essas paradas assim e tal. Mas, cara, de segunda a sexta eu tô treinando todo dia. Já tem uns meses. Já tem uns meses. Eu passei, inclusive, os treinos pra vocês. Pra vocês verem lá como é que é que eu faço. Mas, cara, eu tô tentando pensar em formas de eu melhorar mais ainda. Porque eu tenho certeza que dá. Dá pra melhorar. E é isso aí, mano. A gente é agora campeão sul-americano. Junto com o Nine. A gente é o único time que pode falar assim... Somos campeões. Campeões. E a gente é também bicampeão brasileiro. Tá massa. Tá massa, hein? Fala sério. Tá massa ou não tá massa? Eu vou postar também um highlightão. Pensa num highlightão assim. Monstro. Inclusive, eu até pedi pro Fredão pra editar pra mim. Quem não sabe, o Fredão é um amigo meu. Ele é editor do Zigueira, mano. O cara é editor do Zigueira, mano. Ele vai editar esse highlightão aí pra mim. E aí, galera que não acompanhou o campeonato. Cês vão ver os highlights do campeonato, beleza? Então, gente. Essa é a minha experiência com o campeonato. Eu tô extremamente satisfeito com o desempenho. Meu time é foda pra caralho. Se cês não conhecem ainda. Vai assistir o Legacy. Legacyzinho. Joga com ele todo dia, cês sabem. Tem o GPG também, que direto eu jogo com ele. O GPG é o monstro do controle. O GPG é o cara mais foda que existe no controle. Vai seguir ele também. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.